O que é que você sai da Espanha? O que te motivou a vir para o Corinthians? A expectativa é boa. Vamos ver o que vai acontecer. Estou muito feliz. Espero que possa se resolver o quanto antes. Se der tudo certo, a gente está junto nessa. Como é poder reeditar Madu para poder ensinar? Bom, né? Um amigo que eu tenho no futebol. Fizemos um grande sucesso e espero que possamos repetir de novo. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.